Fala galera, beleza? Mais um vídeo no canal, e galera, todo final de mês eu trago aqui os rumores dos próximos jogos, seja da PSN Plus ou dos Games With Gold. Então bora lá para as previsões dos próximos jogos do Games With Gold mês de junho. Para começar temos Mad Max, um jogo que é baseado num filme de mesmo nome, e ele é em mundo aberto, onde você pode destruir praticamente tudo. E sinceridade, eu acho que esse não deve vir, já que ele está no Xbox Game Pass, e os jogos que estão lá no Xbox Game Pass, acabam não vindo para o Games With Gold. Então Mad Max não deve chegar, pelo menos não agora em junho. Lembrando que a fonte onde eu peguei esses jogos, vai estar aí na descrição. Beleza? É só dar uma buscada aí, vai ser o último link na verdade, aí é só conferir. E outro jogo que está sendo cogitado, esse eu acho bem plausível, é o Batman The Telltale Series. Cheque no Games With Gold, já tem um tempo que não tem jogos da Telltale, né? E eles sempre dão esses jogos da Telltale, apesar da galera não curtir, eu curti bastante ser uma PSN Plus, e eu curti bastante esse jogo do Batman. E outro que não está no site de rumor, caso você dê uma conferida, esse eu vou colocar por conta própria, é o The Walking Dead, terceira temporada. Quem sabe não chega já esse mês. Eu curto bastante essa série The Walking Dead, da Telltale, então esse eu torço bastante para chegar. E daí um jogo indie que está sendo cogitado, é o The Candleman. Esse jogo você controla uma vela, que só pode queimar por 10 segundos, e o objetivo é sair da escuridão o mais rápido possível. Bom galera, esses são os rumores que estão vagando aí pela internet. Sinceridade, eu torço para que não chegue esses jogos. O Mad Max seria bacana, mas eu acho que não vai chegar, não. Então, tomara que seja uma lista bem bacana, já que esse mês é o mês da E3 2018. Quem sabe a Microsoft não dá aí o Halo 5 The Guardians, né? Eu já tenho, mas para quem não tem, seria um ótimo jogo. Bom galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Diz aí nos comentários o que você acha dessa lista. Eu acho que não vai vir, mas sempre é bom ouvir a sua opinião, beleza? Se curtiu, deixa o like. Se não curtiu, deixa o dislike. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever, para não perder assim que sair a lista oficial. E outros vídeos que eu vou postando ao decorrer da semana, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até mais e falou! Eu vou ficando por aqui. 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 Eu vou ficando por aqui.